Hoje vamos ver o Festival Paralímpico realizado no Rio de Janeiro, como parte da programação da data de um ano para os Jogos Paralímpicos de 2016. Você vê a procura sendo muito grande pelo esporte paralímpico e ter uma festa dessa, faltando um ano, é algo espetacular. É algo que a gente falava, mas hoje a gente está vendo que realmente o esporte paralímpico tem crescido e tem mostrado o seu valor. Esse evento é um evento muito assertivo no que tange a questão de conscientização do que é o esporte paralímpico. Existem várias classes com várias deficiências e, para que o público entenda, é fundamental eventos como esse. O Rio é uma cidade incrível e acho que o próximo ano vai ser um jogo incrível. O Paralímpico no Brasil tem o mesmo tratamento que o esporte e a gente tem certeza que no próximo ano as nossas chances de estar entre os cinco melhores no paralímpico é uma realidade, é uma possibilidade. Nós não mediramos esforços para que a gente consiga chegar nessa mesa. A ideia é mostrar para a população que é esporte de alto rendimento, que a gente vai se surpreender com a eficiência desses atletas, apesar da deficiência deles. E que é divertido e que todo mundo está convidado. A gente quer todo mundo no ano que vem lá. Esse tipo de evento é muito legal porque ele está aberto ao público, então ele dá uma possibilidade tanto das pessoas assistirem e conhecerem um pouquinho mais do evento, mas também experimentarem. Agora fiquei animado. Acho que isso aí mostra muita coisa e para ele vai ser um bom exemplo de determinação. Isso que eu estou mais achando legal aqui. A expectativa é vender 3,3 milhões de ingressos. Seria para a Olimpíada com o maior número de ingressos vendidos, superando inclusive Londres por meio milhão de ingressos vendidos. A gente vai fazendo uma série de iniciativas como esse evento aqui, usando mídias sociais, vai ter mais promoção, vai ser mais combinado com patrocinadores, com as empresas detentoras de direitos. Então a gente vai fazer uma grande promoção, principalmente agora nesse processo de venda de ingressos, até que a gente atinge esses números. Compre o seu ingresso e participe com a gente ano que vem. Eu corro e vocês torcem, de pertinho. Você tem uma oportunidade incrível. Os jogos vão só estar aqui uma vez em sua vida. Então, por favor, faça a oportunidade. Eu espero ver você no próximo ano. Começou a jornada, um ano para os jogos. Jogos Paralímpicos Rio 2016. Jogos Paralímpicos Rio 2016.